Duas ocorrências policiais foram registradas aqui na sede do 21º Batalhão nas últimas 24 horas. A primeira é de um acidente de trânsito que aconteceu por volta das 12 horas e 40 minutos desta terça-feira, dia 8 de agosto. E a segunda aconteceu na madrugada já dessa quarta-feira, dia 9, aonde aconteceu aí por volta das 4 horas e 30 minutos da madrugada uma tentativa de homicídio em um dos bairros aqui da nossa cidade. Conversamos com o primeiro-tenente Elton que fala o histórico dessas duas ocorrências. A polícia militar registrou ontem duas ocorrências, na verdade uma ontem e outra hoje de madrugada. Ontem tivemos um acidente ali no bairro Jardim América, motocicleta foi atingida na sua traseira ali por outro veículo, onde resultou em lesões de um ocupante da motocicleta, um menor de idade. Foi socorrido para o hospital municipal. Já nessa madrugada, por volta das 4 horas e 30, tivemos uma ocorrência de tentativa de homicídio, né? Onde a vítima estava em uma residência, estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Chegou um ex-companheiro da mesma e após chamá-la, ela saiu da casa, né? Na parte externa começaram a discussão e ele, de posse de uma arma branca, de uma faca, realizou alguns golpes contra a vítima. Entraram em luta corporal e o acusado também restou ali lesionado pela mesma faca, né? Foram ambos encaminhados ao hospital municipal, onde a vítima permaneceu sob cuidados médicos e o agressor, após ser liberado, foi encaminhado à delegacia e o autor da tentativa de homicídio. Já a vítima ficou em estado grave no hospital municipal e, provavelmente, ao ser liberada lá, será ouvida como vítima nessa tentativa de homicídio, né? No caso, uma violência doméstica, uma violência, no caso, da Lei Maria da Penha, né?